O primeiro local visitado pela primeira dama, Gracinha Caiado, foi o Memorial de Olhos d'Água. O espaço preserva a história do distrito pertencente à Alexânia, que fica a 130 quilômetros de Goiânia. A fé, o trabalho e a identidade do lugar são retratados no memorial, inaugurado em dezembro de 2017. De lá, Gracinha seguiu para casas de artesanato do povoado. A primeira artesã a ser visitada faz trabalhos com palha de milho. A Gracinha ainda visitou a vila do Mamulengo. O ator e artesão Chico Simões fez uma apresentação especial. E ficou feliz em poder receber visitas depois de cinco meses com as portas fechadas. Estamos abrindo as portas aqui com todos os cuidados, né? Para poder receber essa comitiva e a primeira dama, que é muito importante para a gente. Porque pode dar visibilidade ao trabalho que é feito aqui por dezenas e dezenas de artesãos. No núcleo de arte do Centro-Oeste, o Naco, Gracinha, foi recebida com música. Meu IP florido, junto à minha cela. E conheceu o trabalho da Tecelã Edileuza e de vários ceramistas da região. O espaço tem peças expostas de Dona Vilu, a primeira ceramista da região. Desde o início do governo, a gente tem buscado conhecer, na verdade, todo o artesanato de Goiás, o quanto é rico. E para minha surpresa, chegando aqui em Olhos d'Água, eu vi a beleza, a alegria e o quanto essas pessoas aqui vivem o artesanato. As visitas fazem parte da formalização do SAG, o Sistema do Artesanato de Goiás. A ideia é ir nos locais ricos em artesanato no Estado e poder ajudar os trabalhadores dessa área na divulgação e venda dos produtos. Olhos d'Água, distrito com cerca de 150 artesãos e uma população de mil habitantes, foi o primeiro a ser visitado. Muitos deles trabalham de uma forma extremamente competente, mas carente. E é nessa hora que a Secretaria da Retomada e o governo do Estado vêm aqui para estender a mão e poder apoiar, para que realmente tenha uma junção entre capacitação e que essa venda e que esse produto chegue realmente ao mercado. O sistema de artesanato goiano passa por políticas públicas, vai ter um conselho do artesanato, vai ser prestido pela nossa primeira dama, para a gente poder realmente mudar a realidade. A gente precisa abrir o mercado para o artesanato, a gente precisa estimular isso junto com o pessoal do turismo, para trazer as pessoas para vir consumir o artesanato goiano.